Carnaval legal é aqui em Poção de Pedras. Neste momento os folheões tomam conta do corredor da folia com muita alegria nessa última noite de carnaval. Por que você está achando do carnaval em Poção de Pedras? Ah, o carnaval está muito bom. Óbvio. São os melhores da região e dos últimos anos aqui de Poção. É isso aí gente, carnaval legal é aqui em Poção de Pedras. Hoje, última noite de carnaval e ninguém quer perder. E eu também não vou perder de bater um papo com Thales Lessa. Esse cara que está sendo aí a revolução do carnaval. Esse grande compositor. E é uma honra para mim a WebTV fazer essa entrevista com você. O que é que os folheões de Poção de Pedras podem esperar de você hoje à noite? E essa galera pode esperar muita música boa. Vou cantar as composições, vou cantar as músicas do momento. Eu quero fazer um show para ficar marcado na minha história e na história de Poção de Pedras também. Ao meu lado, João Carlos, vocalista da Chicanana. Dentro de instantes ele vai entrar para finalizar o carnaval 2018 de Poção de Pedras. A banda Chicanana já esteve com a gente em outro carnaval e é muito prestigiada pelo público aqui da nossa região. O que é que o pessoal que está ali, a multidão, pode esperar para hoje à noite? O som, muito axé, muita alegria, muita felicidade. É o que a gente pretende transmitir do palco para todo mundo. O que é que os folheões de Poção de Pedras? Samba, na cara da inimiga, pai Samba, descula com essa amiga, pai Samba, na cara da inimiga, pai Samba, descula com essa amiga